Prove-do-pa-lo-de-a-ra Corrido para o meu sobrado Vou levar a taça de vinho Para o meu homem casado Vou levar a taça de vinho Para o meu homem casado Prove-do-pa-lo-de-a-ra Corrido para o meu sobrado Corrido para o meu sobrado Vou levar a taça de vinho Para o meu homem casado Vou levar a taça de vinho Para o meu sobrado Vou levar a taça de vinho Vou levar a taça de vinho Oi bebe bebe luciara Oi bebe 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 Ai o vinho que Deus me desce Estava envenenado Ai o vinho que sou de vinho Estava envenenado Oi bebe bebe luciara Oi bebe bebe luciara Oi bebe bebe luciara Ele morreu em se metou Ele morreu em se metou Ele morreu em se metou Ele não ficou conchego Também com a outra não ficou Foi ele que não ficou e ficou Também com a outra não ficou A flor do arasa é uma flor A flor do arasa é uma flor Tão bela Mas bebe luciara Quando vim descendo a serra A flor do arasa é uma flor Oi bebe 2 Oi me bebe luciara Oi bebe luciara Tudo vinha que coração Foi ele que eu errei Ai o vinho que relegunte O vinho queлекre Tá na hora de trabalhar Olha a cunha no mel Olha a cunha no mel Olha a cunha no mel Salve, salve Bruna Gresti, meu querido Salve a fumaça Eu ganhei minha simpatia Lá na sua rua da guia Eu ganhei minha simpatia Lá na rua da guia Quem quiser saber meu nome O meu nome é Ritinha Quem quiser saber meu nome O meu nome é Ritinha Caiu minha simpatia Dentro da rua da guia Caiu minha simpatia Dentro da rua da guia Quem quiser saber meu nome Meu nome é Ritinha Quem quiser saber seu nome Quem quiser saber meu nome Meu nome é Ritinha Quem quiser saber meu nome Dentro da sua jurema Ela trabalha com valor Dentro da sua jurema Ela trabalha com valor Sarava mestre na Ritinha Na fé de nosso senhor Sarava mestre na Ritinha Na fé de nosso senhor Dentro da sua jurema Ela trabalha com valor Sarava mestre na Ritinha Na fé de nosso senhor Sarava mestre na Ritinha Na fé de nosso senhor Vou fazer minha oração Debaixo da jurema preta Vou fazer minha oração Eu sou Mestra Catarina Eu sou Mestra Rezadeira Ela é Mestra Catarina É Mestra Rezadeira Vou fazer minha oração Dentro da jurema preta Fazer minha oração Dentro da sua jurema preta Eu sou Mestra Catarina Eu sou Mestra Rezadeira Ela é Mestra Catarina Ela é Mestra Rezadeira Oi, segura a cantiga que eu quero ver A Catarina tá pra vencer Oi, segura a cantiga que eu quero ver A Catarina tá pra vencer Oi, segura a cantiga que eu quero ver A Catarina tá pra vencer Oi, segura a cantiga que eu quero ver A Catarina tá pra vencer Oi, segura a cantiga que eu quero ver A Catarina tá pra vencer Oi, segura a cantiga que eu quero ver Oi, segura a fumaça que eu quero ver, Oi, segura o rosário que eu quero ver ver, Oi, quem vem lá bonita, famosa, faceira igual a lua, Oi, quem vem lá bonita, faceira, corrosa igual a lua, É Maria Bigode nos caminhos da rua, É Maria Bigode nos caminhos da rua, Oi Maria Bigode, da onde tu vem, Maria Bigode, pra onde tu vai, Maria Bigode, pra onde tu vai, Vou pegar teus falsos amigos, entregar a satanás, Vou pegar teus falsos amigos, entregar a satanás, Oi Maria Bigode, da onde tu vai, Maria Bigode, pra onde tu vai, Eu vou pegar teus falsos amigos, entregar ao satanás Ô Joana Jureminha, ô Joana Jureminha Ô Joana Jureminha, ô Joana Jureminha Olha, quebra-cabaça, espalha-semente, quebra-cabaça no corpo, gente Quebra-cabaça, espalha-semente, quebra-cabaça no corpo, gente Amém, ele é meu grande amor, meu grande amor foi embora Amém, ele é meu grande amor, meu grande amor foi embora Traga ele de volta, mestra Amélia, não deixe ele ir embora Amém, ele é meu grande amor, amém, ele foi embora Amém, ele é meu grande amor, amém, ele foi embora Traga ele de volta, mestra Amélia, não deixe ele ir embora Traga ele de volta, não deixe ele ir embora Amém, ele é meu grande amor, amém, ele é meu grande amor Amém, ele é meu grande amor, meu grande amor foi embora Amém, ele é meu grande amor, amém, ele é meu grande amor Amém, ele é meu grande amor, amém, ele é meu grande amor Amém, ele é meu grande amor, amém, ele é meu grande amor Amém, ele é meu grande amor, amém, ele é meu grande amor 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 Amém, ele é meu grande amor